Graça e paz esteja contigo, nós temos procurado fazer uma reflexão nesses dias sobre aquelas pessoas que muitas vezes elas estão dentro da igreja, mas elas não são cristãos verdadeiros, elas são pessoas que estão disfarçadas, elas se parecem muito com o trigo, é o joio, o joio enquanto pequeno ele se parece com o trigo, mas depois os seus frutos são diferentes. A palavra de Deus nos mostra nos evangelhos que Jesus, ele basicamente ele se envolvia com três grandes grupos de pessoas, o primeiro grupo eram seus discípulos que estavam sempre andando ali com ele, os apóstolos, os que vieram se tornar apóstolos depois, um segundo grande grupo é o grupo dos fariseus, que ele sempre estava combatendo com os seus ensinamentos, ele estava sempre demonstrando os erros deles e também nós temos o grupo dos pecadores, dos chamados publicanos, prostitutas, etc. Com respeito a esse grupo de fariseus, nós precisamos aprender uma coisa muito importante, dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas com atitudes farisaicas, pessoas com atitudes de fariseu e talvez você seja uma dessas pessoas que está agindo com a atitude de um fariseu. Quando nós abrimos a palavra de Deus no evangelho de Mateus no capítulo 23, você vai ver Jesus falando das características de um fariseu. Então, a lição de hoje é, precisamos combater o fariseu que existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Não estude essa passagem, não ouça essa mensagem pensando no outro, mas aplique a sua própria vida. Em Mateus capítulo 23, versículo 1, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos dizendo, Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. A primeira característica de um cristão fariseu, de uma pessoa que não é verdadeiramente um seguidor de Jesus, é que ele gosta muito de julgar os outros. Quando Jesus fala em Mateus 23, versículo 2, que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, é que eles vivem julgando as pessoas. E aí eu pergunto para você, você conhece alguém que sempre está julgando os outros? Sempre está dizendo os defeitos de uma irmã, de um irmão? Sempre está apontando, olha, aquela família deveria criar melhor os seus filhos? Olha, aquele homem deveria trabalhar mais para ter mais dinheiro? Olha, aquela mulher, ela é linguaruda e coisas desse tipo? Talvez você mesmo seja uma pessoa assim, que sempre está procurando defeito, está apontando na vida dos outros, julgando os outros. Então, primeira atitude, que eu quero que você pense e ore e se arrependa. Pare de julgar o outro. Olhe com os olhos de misericórdia, com os olhos de Jesus. E muita coisa vai mudar na sua vida. Deus esteja contigo. Deus esteja contigo.